Outro caso cruel que aconteceu na região leste. Em Patinga, um homem de 48 anos foi preso pela polícia militar. Segundo o boletim de ocorrência, ele é suspeito de forçar um adolescente de 13 anos a fazer sexo oral. Eu vou chamar aqui a Gisele Ferreira. Gisele, é constrangedor, mas é o assunto que nos causa pavor e indignação aqui no contexto da redação. Eu imagino como é que está o ambiente aí perto de vocês, né? Pois é, Nico, é sempre uma notícia muito constrangedora a gente falar desse assunto aqui, né? Mas esse caso, ele foi parar na polícia militar porque o próprio adolescente de 13 anos contou tudo para a mãe dele. Ele contou o seguinte, que estava na casa da avó e tinha um homem ali de 48 anos que é amigo desta avó. E este homem foi até o quarto dele, onde ele estava, e passou a mão na perna dele. E aí o adolescente disse que saiu dali, de perto deste homem, mas o homem depois foi, o seguiu e pediu para ele, o forçou, na verdade, de acordo com o boletim de ocorrência, o homem forçou o adolescente a praticar sexo oral nele. Depois do ocorrido, a vítima entrou em contato com a mãe, contou tudo e a mãe, obviamente, chamou a polícia militar e registrou o boletim de ocorrência. E o que chama atenção nesse registro, nessa ocorrência, é que a polícia foi até o local e conseguiu prender o suspeito, ele não saiu do local. Eu falo que chama atenção, Nico, porque geralmente, quando há esse tipo de situação, o agressor, o autor, o abusador, ele geralmente foge. E a polícia demora para encontrar ou, às vezes, nem consegue localizar o suspeito. Neste caso, ele foi preso em flagrante e encaminhado para a delegacia de polícia civil. O adolescente foi levado para um hospital para receber atendimentos médicos, Nico. É, obrigado, Gisele, por sua informação, né? Constrangedor, chato, mas é um crime, né? É um crime e tem que ser combatido. Muito obrigado, Gisele, por sua informação aqui no BG.